Olá, estamos aqui num curso de Profit Builder da Volkswagen Financial Services, providenciado pelo Wurge. Vamos ver o que é que está a passar dentro de ação. Como é que é? Estás bom? Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde, Wurge. Desculpem lá a introdução. Como é que está a correr esta ação de formação? Apá, foram dois dias fantásticos, divertidos, bem passados aqui com esta rapaziada, senhoras e senhores, mas estou altamente preocupado. Estás preocupado? Estou. Então, você já comprei cinco carros, três financiamentos, dois planos de proteção ao crédito, quatro extensões de garantias, como é que eu vou pagar isto tudo? Estou com os cristianos Ronaldos das vendas dos automóveis. Orelhas grandes, para estarem atentos ao cliente. Olhos grandes, para estarem atentos aos sinais dos clientes. Uma boca pequenina, para não dizerem muitas ideias. Para não dizerem demais, não é? Não é não dizerem demais, dizer necessário. Fazerem as perguntas, certo? Como é que se chama? Lourdes. Lourdes. Vem de onde? Eu agora estou na hidrocláculo. Diga-me uma coisa, o que é que achou desta ação de formação? Aprendi muito. Sim? Muito. Comecei nos automóveis em 1995, mas todos os dias estou a aprender muito. Isto é um homem que sabe tudo. É, o nosso, este, este... Sabe muito. Este conta-nos exemplos, não é? Exemplos e isto é um ensinamento mesmo para nós levarmos daqui para, no diário, e pormos em pará-te, em prática. Como é que se chama, Frederico? De onde é que vem o Frederico? Lucas Forresto é o onde recopre lá a lei de Deus e pela grande terra. Olha, o que é que leva para casa desta ação de formação? Mais conhecimento, mais estratégias. Manuel? Prazer. Vem da cargo de Portinho. Isto é Algarve? Portimão. Portimão, exatamente. E qual é a sua opinião sobre esta ação de formação? Muito interessante. Mesmo na questão da abordagem de outras estratégias, de outra visão que se deve corrigir ou não, é muito interessante. Não se fala aqui só de financiamento, fala-se também de outro tipo. Comportamental, exatamente. Ok, sim senhor. Fernando, Fernando vem da Caetano Drive. Caetano Drive, Setúbal. Box Vice. Ok, sim senhor. E qual é a sua opinião sobre esta ação de formação? Eu achei estranho, sou iniciante do ramo automóvel e aprendi bastante exponores e algumas gratísticas. Vai diferenciar o meu trabalho a longo prazo. Ok, vem de outra área, certo? Sim, sim, sim. Ok, e isto de automóveis, gostam de automóveis? Gosto, é uma profissão que eu venho daqui a 20 anos, se vocês quiserem. Sandra, obrigado, leia-lhe, sim senhor. Qual é a sua opinião sobre esta ação, estes dois dias? Foi muito boa, muito proveitosa para o nosso dia-a-dia, em relação com o cliente, realmente, em relação com o pessoal. Foi muito proveitoso. De onde é que veio a Paula? A Paula foi do Logo Saga, Anastasia. Ah, do Logo Saga, aqui do ao lado e do ao frangido. E o Pedro, se calhar, ah não, o Pedro é do Baseball. Ok. Bom, é uma perspectiva diferente. Certo, certo. Mas leve, mais leve. Pois já, leve-se aqui um conhecimento mais profundo do Manel, porque apesar de ter trabalhado com, não o sabia tão conhecedor e tão dominador desta matéria. Portanto, são uns períodos e fabulosos e nunca se sabe o dia-a-dia. Portanto, já leve aqui o Logo Saga. O Pedro, qual é a opinião do Pedro? Ah, eu estou satisfeito. Acho que foi dois dias bem proveitosos. Valeu a pena o tempo que passámos aqui. Aprendemos coisas que nós não tínhamos noção no nosso dia-a-dia e venho de botar aquilo que já tivemos de outras formações, digamos assim. Ok, sim senhor. Então foi isto que nós tivemos aqui a ver, no hotel Vila da Galé, aqui num curso de Profit Builder da Volkswagen Financial Services, num curso previdenciado pelo World Shop. Obrigado. 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 Obrigado.